Música Mano, vocês estão mexendo? Mano Não quero mais brincar disso Por mim eu tô fora Não quero mais Mano, para de ser bundão, mano Olha essa merda prechiu, velho Vocês estão loucos? Eu não vou brincar com isso É uma brincadeira, só uma brincadeira Não, mano, não tem como brincar com isso, velho Eu concordo com ele, acho que a gente não tem que brincar com essas coisas Eu vou pegar minhas coisas aí Eu vou pra minha casa Eu não tô pensando em brincadeira, não Vamos brincar? Pensei em essa brincadeira Pra mim deu que passou por isso Eu vou embora Graças a Deus Me livre Tá mentira Deu Não brinco mais disso Tchau pra vocês William? 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 William É do mesmo, mas não é amplio. Mas não é amplio. Mas não é amplio. É amplio. Pode ser livre. Pode ser livre. O que é isso? 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 O que é isso?